Ei, você que diz eu não, eu já não sei mais o que fazer, você não tem direção e isso está trazendo os piores sentimentos e emoções para você. Eu quero falar contigo, eu quero dedicar os próximos minutos orando por você, a oração desliga toda, ela desativa toda a área de estresse no teu cérebro, desativa. A ação, o setor de controle, de estresse de controle permite que você mergulhe dentro de si num momento de muito relaxamento. Mergulhe dentro de si e se encontre. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você se encontra assim, sem saída, mas a saída está dentro de você. A oração desliga o estresse, o reclame de necessidade de controle e faz com que você se desarme num relaxamento e encontre Deus, que tenha saída para você através da neuroplasticidade, do aprendizado, da direção, a direção que você precisa. Então, eu vou orar com você, mas antes de orar eu quero te pedir uma coisa. Clica aí no like, no curtir, no joinha, no gostei, porque fazendo isso você faz com que o YouTube esteja sugerindo o nosso vídeo para pessoas que não nos conhecem, que estão como você está agora. Outra coisa que eu te peço é dar um pause agora nesse vídeo, vá lá na cozinha ou no bebedouro e prepare um copo com a água, que no final da oração nós vamos abençoar essa água, que tornar-se-á um remédio de fé para a sua alma e até mesmo para o seu corpo. Oremos, vá para um lugar reservado, onde você pode se sentir à vontade. Quando você fecha os seus olhos, o olho da mente, o olho da fé, os olhos do entendimento se abrem e você começa a perceber, respirando e soltando todo o estresse, toda a angústia saindo nesse ar que você assopra, afastando de você essa angústia de morte, essa tristeza profunda que é efeito de tudo que você tem vivido nesse momento e a cada batida do seu coração, que agora, num relaxamento tão profundo proporcionado por essa oração, até o teu coração você consegue sentir bater. E a cada batida, o Espírito Santo traz para você, lhe traz a paz que excede todo o entendimento, que guarda na sua mente e o seu coração. E você já consegue perceber uma luz muito intensa, muito forte diante de você. É quando você começa a perceber o trono da graça de Deus, que não estava longe, mas está dentro de você. Dentro de você, o mais profundo da sua alma, você encontra a Deus, o trono dEle. E você dedica os próximos segundos para fazer o seu pedido. Peça ajuda a Deus, peça para Ele aliviar essa tua dor, essa preocupação. Não abra os olhos. Permaneça com os olhos fechados, bem fechados, para que você esteja muito conectado, bem conectado, agarrada aos pés de Jesus, como um dia Maria, irmã de Marta, esteja rendida, bem desarrumada. E desde que a paz de Cristo, aqui Ele diz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Comece a dominar teus pensamentos, dominar teus sentimentos, e trazer a você a direção que você precisa. Peça a ajuda de Deus. Você não precisa de palavras bonitas. Você agora, tão próximo, bem pertinho, pode dizer, me ajuda, meu Pai. Me livra. Me dê a direção que eu preciso. eu ouvi Tua palavra que diz que as saídas estão no meu coração. E que essas saídas agora me sejam apresentadas. Ainda hoje, os olhos do seu entendimento serão iluminados e você saberá o que fazer. Você terá a luz que irá desarrumar toda a angústia que você estava sentindo. Nós entregamos a nossa oração a Deus e recebemos a nossa bênção. O copo com água está abençoado em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você pode beber dessa água porque, segundo a nossa fé, ela está nos trazendo o milagre, a cura, a calmaria, a consolação que nós precisamos e até mesmo a sabedoria que te fará sair dessa situação. Eu bebo porque também preciso. Graças a Deus. Olha, eu sou o seu amigo Reverendo David Ribeiro e quero te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo com três pessoas que estão ou com depressão, pânico, ansiedade ou atravessando um momento difícil. Verifique se você está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, inscreva-se e ativem as notificações para que você possa estar participando todos os dias dessa oração comigo. Que a graça e a paz sejam multiplicadas e até amanhã.